Música Você pagou contra a lição, a quem sempre deu a mão Você pagou contra a lição, a quem sempre deu a mão A gente chora, não vou lhe dar, você chegou a hora A gente chora, a gente chora É o meu artigo, brigou comigo, sem ter porquê Eu vou desejar o teu sofrer, o teu penar E você pagou contra a lição, a quem sempre deu a mão E você pagou contra a lição, a quem sempre deu a mão A gente chora, não vou lhe dar, você chegou a mão Abençoado, que bonito, que beleza Mas que beleza, beber e ler o ler E tem a pau, em caráter A gente chora, não vou lhe dar, você chegou a mão Eu sou o teu penar, que bonito, que beleza Mas que beleza, beber e ler o ler E caráter E caráter E caráter E caráter E tem uma nega chamada Jesus Vou vim, pra vim, pra você vou amar Eu te amo, me quero ver você Eu sou o teu penaram Vim Vou vim, pra vim, pra você lembrar Vou vim, pra vim, pra vim, pra vim, certo Eu te amo, te adoro, eu amo A semana inteira Fiquei esperando Vai te dar sorrindo Vai te dar perdão Quando a gente tira Não vá pra fazer dinheiro Não se quer Não se quer amar Não se quer amar Não se quer amar Não quero que eu Não se quer Isso é meu Tá o mundo inteiro Não quero que eu Eu só quero amar Quero ver Isso é uma questão também Vem, não vai me sentir morrer Porque eu te amo, eu e você Eu te quero ver Acontece que não te dá a ideia Vem, 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 vem Vem, 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 vem A semana inteira fiquei esperando Vai te ver sorrir, vai te ver cantando E quando a gente ama, que não tem sem querer Só se quer amar, se quer amar, se quer amar E de jeito nenhum E não quero dinheiro, quero amor sincero E ser que eu te quero E só o mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar E assim não te deu E quero esperar Pra te ver, pra te ver E quando a gente ama, que não tem sem dinheiro E só se quer amar, se quer amar, se quer amar E de jeito nenhum E não quero dinheiro, eu quero E se quer amar, se quer amar E de jeito nenhum E não quero dinheiro, eu só quero amar E a gente ama, que não tem sem querer É muito melhor esse barulho Mesmo no mundo da cidade O João é maravilhoso Já valeu tudo o que vai Na mesma sinoria de puxar Que bom, que bom, que bom Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh É muito melhor alegria Boa, boa, boa Boa, boa